Felicidades! Muitos anos de vida! Ei! É tudo nada! Tudo! É big! É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Bárbara Coelho, gente! Bom dia, Bárbara! Bom dia, Fê! Vamos juntos! Bom dia! Bom dia a todos! Bom demais poder estar aqui com você também nessa manhã de domingo aqui no Esporte Spectacular! Quer dizer que agora somos três apresentando você! Eu fiz a proposta, mas não sei se ela vai ter isso! Ia ser bom! Ia ser bom! Gente, não! Na verdade, eu vim aqui, como combinei no último domingo, passar o bastão pra Bárbara! Cadê? Essa foi minha última... Não, bastão sem bastão, na verdade! É simbólico! Minha última contribuição pro Esporte Spectacular foi essa matéria com o Diego Hipólito! Bárbara, quero dizer que eu fui muito feliz aqui! É um espaço muito especial mesmo, muito abençoado! Teu parceiro vai ajudar um pouco nessa missão! É um cara fenomenal! Sensacional! Queria dar um beijo aí pra toda a equipe do Esporte Spectacular! Foi o último programa que eu trabalhei aqui! E, cara, vai se divertir! Seja você, faça o seu trabalho, que tá muito bonito de ver! Seja feliz e vai embora! Aproveita! Espero que eu tenha deixado boas energias nesse estúdio! Demais! Eu tô muito feliz aqui! Fernanda, muito obrigada a você! André, olha, por parceirar, você vai me ajudar muito nessa missão! Eu acompanhei o programa do final de semana passada, 45 anos de história! Quero também poder contribuir com a minha história aqui! Você me ajudou demais! Você abriu as portas pra todas nós aqui no Esporte! Então, siga feliz! Mas volta aqui pra tomar um cafezinho com a gente! Bom dia! Chega mais o Esporte Spectacular! Começa nesse momento com o Diego Hipólito! Com Bárbara Coelho, gente! Bom dia, Bárbara! Bom dia, Fê! Vamos juntos! Bom dia! Bom dia a todos! Deus, bom demais poder estar aqui com você e se divertir! Porque eu devo muito a você! Obrigada! De repente na copa, a gente dá uma roubadinha atrás dela de volta! Olimpíadas! A gente conversa aí! Depois eu te mando um WhatsApp! Café, pode ser um chope, na verdade! Pode ser! Depois do programa também tá ligado! Depois a gente já ligou! Olha só! Fernanda Gentil, vem pra cá então! Bárbara! Vamos aproveitar que estamos os três nesse momento! Gostoso, histórico e maravilhoso! Temos mais uma homenagem pra ela! É a última também! Gente, que isso! Você acha que a gente faz uma mensagem de fim de ano da Globo pra você? Também não é tanto! Mas a gente quer lembrar, lógico, sua passagem foi marcante no esporte da Globo, não só no esporte espetacular! Então tem um clipe de despedida pra Fernanda Gentil, que ela merece! Vamos ver! Ah, pronto! Muito obrigada pela sua participação! Muito obrigada! Corta que eu vou começar! Vai! Êêêêê! Caramba, tá chegando! Você viu comigo? Show! Três, dois, um! O cara foi tão educado, tão gentil, que parecia até eu! Função de entrevistar esse selecionado! Está no espaço, sem gravidade, não é nada fácil! Tudo que a gente precisava pra relembrar o que aconteceu de mais importante... Gente, hoje eu peço licença pra ir ali e viver um momento muito especial da minha vida, vou ter o Gabriel... Nossa! Falar o quê, né? Ficou sempre que chamar RJ, gente? Acho uma onda! Ficou péssimo isso que eu fiz! Obrigado! É da Fernanda, gente! Demais, gente! Só fez golaço! Muito legal! Foram momentos muito especiais mesmo, muito importantes na minha vida e acho que o ciclo tá fechado direitinho, assim. Modéstia à parte, acho que ficou redondinho, né? Foi legal! Só golaço! Agora chega, né? Vamos lá! Bárbara, então você assuma a partir daqui e a gente vai chamar a próxima reportagem junto, é isso? Eu vou ali tomar café! Toca aí você e eu já volto! Beijo! Mas depois volta, hein? Que eu não vou ficar aqui até uma da tarde, não! Três, dois, um... Oi, pessoal! Só pra dizer que a gente tá aqui já no nosso espaço feito pela Valéria e pelo Joel. Isso tá maravilhoso! Eu queria agradecer mais uma vez. É linda! Assim, o problema é que a nossa casa agora ficou um pouco sem graça, né? Acho que vai levar, né? Não passa, vamos deixar uma coisinha ou outra, mas realmente o grosso vai pra gente. Eu só queria avisar. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada mais uma vez pelo carinho. Ficou muito bom! Parabéns! Não vai ficar, não vai ficar, não vai ficar. Tem um pouco pra danos, tudo bem? Foi aí. A gente vai precisar passar muito tarde. Parabéns! Parabéns! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma